Olá pessoal, seis horas, é hora do Radar, muito conteúdo cultural e música boa a partir de agora aqui na TVE, a TV de todos os gaúchos e gaúchas. Semana começando e tu já ligado com a gente graças ao sinal digital da TVE e da internet. tve.com.br é o endereço, digita, entra na nossa página, clica na aba TVE ao vivo e pronto. A gente vai estar na telinha do teu celular, computador, tablet e adjacências. No programa de hoje tu vai ver que músicos famosos se deram bem em mais de uma banda no nosso quadro Seleção. Tu confere ainda o que rola de melhor na Odisseia de Literatura Fantástica. A gente traz pra ti também uma agenda cultural com o que acontece de melhor no estado entre hoje e quarta-feira. E pra fazer o som nosso de cada tarde, estamos recebendo hoje aqui uns caras que decidiram dar uma de Crosby, Stills, Nash e Young dos Pampas e juntaram os seus estilos. São eles Hortácio, Borghetti, Salazar e Poti, ou sintetizando tudo, OBS e P. Som na caixa aí, guris. Um tom interior Música 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 Transtornado interior, numa estrada longa. Transtornado exterior, numa breve calma. Transtornado interior, numa estrada longa. Transtornado exterior, numa breve calma. Passa o fundo na imensidão. Leva o mundo sem soltar o chão. Tão profundo, é o vendaval. Um segundo. Transtornado interior. Transtornado interior. Transtornado interior. Transtornado exterior. Transtornado exterior. Transtornado interior. E neste final de semana, a Odisseia de Literatura Fantástica chega a sua sexta edição. Com entrada a Franca, o evento acontece no Centro Cultural Érico Veríssimo, na Rua dos Andradas, aqui na capital. E para falar mais a respeito, está aqui conosco o escritor e organizador da iniciativa Duda Falcão. Tudo bem, cara? Tudo bom, Messias. Boa noite para vocês. Obrigado pelo espaço do Radar, da TVE. É a nossa sexta edição. Nós começamos a trabalhar em 2012 com a Odisseia. Tivemos aí uns dois anos que a gente não conseguiu fazer, mas nos reabilitamos novamente com um evento. E é um evento que traz autores de diversas localidades do Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. É muita gente, né? Muita gente. Nós já... Mais de 40 nessa edição. É, mais de 40 só nessa edição e nesses seis encontros que nós já tivemos, foram mais de 200 escritores visitando aí Porto Alegre e falando sobre literatura fantástica. Duda, o que caracteriza a literatura fantástica? Quais são os eixos desse gênero aí? Bom, então, desde que a gente constituiu o evento, a gente sempre vê a literatura fantástica como algo bem amplo, que engloba basicamente três gêneros da literatura, que é a fantasia, o horror e a ficção científica. Então, todo o nosso evento a gente traz autores e editores também para falarem sobre esses gêneros da literatura fantástica. Certo. E esses encontros aí, eles vão estar estruturados como? São dois dias, né? Então, são dois dias. O Centro Cultural vai abrir às 11 horas da manhã no sábado e, a partir da uma da tarde, nós vamos ter os bate-papos. No sábado, são cinco bate-papos, cada um deles com quatro ou cinco autores conversando né? Sobre esses gêneros, sobre editoras também, né? A questão da edição no Brasil, venda de livros, né? Processo criativo, né? Todas essas questões. E, no domingo, começa também, a gente abre o portão às 11 horas, digamos assim, né? Entrada gratuita, como você falou. E, a partir da uma da tarde, nós vamos ter novamente bate-papos. E, às 18 horas, nós vamos ter algo novo, né? Que vai ser o primeiro prêmio Odisseia de Literatura Fantástica, com sete categorias, né? Premiando os melhores autores aí, que escreveram suas obras no ano passado, dentro dessas categorias de ficção científica, horror e fantasia. E quem é que vai estar julgando essas obras e quem são os jurados? Então, a gente resolveu fazer um evento no qual os próprios escritores, né? Dialogassem com os seus colegas, trazendo as obras que a gente considera que são mais importantes de serem mostradas, digamos assim, nesse ano. Então, nós temos três jurados. Esse ano, sou eu um deles. O Christian Davi, que é meu parceiro, também, na criação desse prêmio. E a Nikelin Witter. São três escritores. Então, todos eles aqui do Rio Grande do Sul, avaliando, né? Outros colegas. Mas essa questão da avaliação, é importante que se diga que o mais importante aqui não é a competição, é exatamente o fortalecimento desse tipo de literatura e do trabalho dos colegas. Exatamente. E além dos bate-papos, vai rolar também lá uma feira do livro, né? Uma exposição das obras, né? E de outras editoras também. Exatamente. Enquanto vão estar rolando esses bate-papos lá no auditório, no saguão do Centro Cultural, nós vamos ter mais de dez editoras e novas editoras, editoras também já consagradas, vendendo seus livros e vendendo livros de autores brasileiros. Então, para quem quiser encontrar autores nacionais lá, vá ao evento e, se você adquirir os livros, vai poder autografar com esses autores lá, conversar com eles durante a Odisseia. Duda, tu trabalha com escrita criativa, né? Está trabalhando com esse gênero especificamente? Exatamente. Desde que eu comecei a publicar em 2009, atualmente eu já tenho cinco livros publicados, mas também dou aula de escrita criativa, especificamente literatura fantástica, no curso Metamorfose, que também é uma editora, né? Editora Metamorfose. E a gente vai estar lançando no dia 13 de setembro, uma sexta-feira, 13, o meu curso online de literatura fantástica aí para escritores. Aí inscreva-se, então, para o curso do Duda aí. Duda vai ter também uma exposição de capas, né? Bem interessante. Também tem exposições na Odisseia de capas fantásticas, né? De livros que foram publicados entre 2017, 2018 e também 2019 somente de autores brasileiros, né? Para mostrar o trabalho, né? Desse pessoal que realmente é um pessoal profissional e que quer mostrar o seu trabalho. E, claro, a gente conta com os leitores para que vejam a exposição, vejam os trabalhos, né? Porque o escritor precisa do leitor, né? Para continuar produzindo, né? E se dedicando ao seu trabalho. Duda, muito obrigado por participar aqui do Radar com a gente. Eu que agradeço. Valeu, meu senhor. Sucesso lá no evento. Se é assim, então, Odisseia de Literatura, não percam neste fim, hein? De graça aqui na Capital. A gente faz um rápido intervalo e já volta com o Radar aqui na TVE. Continuem sintonizados. Música Eu passei a vida inteira Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 NA VACA PROFANA EM PASSO FUNDO EM PASSO FUNDO O pessoal pode conferir A gente vai ouvir mais uma com eles aqui O radar de hoje vai ficando por aqui Antes a gente confere então Mais uma com esse quarteto aí Lembrando que o programa de hoje Tem reprise às onze e meia da noite Valeu a companhia Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje eu sou mais um João A rodar Sou os passos que deixei Sinto o frio da multidão Apagar, sol e espaços entre bolhas Confundido calma e confusão Ilusão e liberdade Invisível, lenta combustão Sopro de realidade Sou ainda um João a rodar Sei dos passos que deixei Percebendo a multidão A passar mesmo imerso no que sou Sou ainda multidão Confundido calma e confusão Ilusão e liberdade Invisível, lenta combustão Sopro de realidade Dá pra ir tocando ainda, fazer uns arranjos Guriz, e como é que tá a recepção desses shows aí que vocês vêm fazendo aí pelo interior? Tá bem bom, cara. Como a gente fez bastante coisa focando em sair, né? Em tocar fora de Porto Alegre O pessoal não tinha uma expectativa do som E acabou recebendo de uma forma muito limpa, assim E muito rica As pessoas acabavam se identificando com a profundidade das letras Com os instrumentos, com as vozes, né? Com bastante dinâmica que a gente usa nas composições E que, na verdade, foi esse segundo passo que a gente deu, né? Depois de viajar, de fazer bastante movimento junto A gente acabou compondo junto E, inclusive, hoje a gente tá aqui pra divulgar o lançamento do clipe Da nossa primeira composição juntos Já a gente tá, sei lá, sete, oito músicas juntos Mas essa foi a primeira que a gente conseguiu registrar, né? E como é esse processo aí de composição Compor a quatro vozes aí, a oito mãos? O legal é que cada um tem um estilo bem diferente de compor, assim E essa troca de experiências A gente acaba aprendendo muito uns com os outros E isso só ajuda, né? O trabalho de compositor E a gente já tá tão trozado, assim Que a gente se junta pra fazer alguma coisa Que não seja compor, mas já vai sair uma música É mais ou menos nesse nível E a produção é sempre Todos sentem muito prazer em produzir E essa parte criativa é uma coisa que chama Sempre chama muita atenção de cada um dos seus trabalhos individuais É uma composição que vem bem pronta já Sim, sim Por a gente já compor os quatro juntos A gente já traz quatro informações, né? Juntos dentro da composição Não é mais só violão e voz, né? Claro E é toda a profundidade da gente discutir bastante sobre a letra Sobre a gente Ou daqui a pouco facilitar as coisas mesmo Eu e o Salazar, a gente tinha uma música juntos Que tá travada A gente entrega pro Poti ou pro Hortace E eles, bum, terminaram a música, entende? Deslancha E é legal que os arranjos de vozes já vão saindo também ao natural Por isso, e esse processo aí de gravação aí E de produção também desse clipe, né? Qual é a música, ainda a multidão, né? Isso Como é que foi esse processo todo aí? A composição, né? É a música que a gente vai tocar agora Vão tocar ela, né? Sim O clipe foi dirigido pelo Theo Tages E a composição foi a primeira em parceria nossa e tal A gente fez ela pra tocar num sofá, né? Que eles nos convidaram e a gente só tinha composições individuais E a gente... Ah, qual música a gente vai gravar, né? Porque é uma só A gente veio lá da viagem, primeira tour que a gente fez Dirigindo e compondo É, mais ou menos Não vai aguar na minha direção E a produção do Guilherme Seron, né? Do Singo Que é um produtor aí que ele... Produziu pros nossos trabalhos O Disso do Pedro, o meu O EP do Hortácio, que ainda vai sair O EP do Salazar É um produtor que tá com a gente aí Direto Deve estar nos assistindo Abraça a causa Abraça aí, Seron E tem uma excelência forte lá no sul do estado, né? Também, né? Tem a galera aí de lá, inclusive, né? O Seron é de lá, o Ian é de lá Eu sou de Aguarão Sou lá do sul Sou de Rosário Os guris são daqui de Porto É, eles são daqui Como é que tá a agenda aí, gurisado? Tá cheia, né? Vamos dar o serviço aí da agenda de vocês Divulgar os shows Tá cheia Então agora, dia 24 Nós vamos lançar esse clipe, né? De Ainda Multidão Lá no gravador pub Que é no sábado Sim Às 9 horas Depois nós temos ainda O Serra no total No shopping total Vamos tocar em São Francisco de Paula, né? Dia 14 Dia 14 O canal da Pedra Redonda Foi um trabalho mixado pela Pedra Redonda Aham Saiu pelo selo Pedra Redonda, né? E a gente tem o Instagram ali Hortace Borghetti Salazar Poti Também tem o canal do YouTube do projeto Que tem algumas músicas E a partir desses vídeos aí Tu vai achar um documentário Que a gente fez lá em Na Vaca Profana Em Passo Fundo Foi muito massa O pessoal pode conferir A gente vai ouvir mais uma com eles aqui O Radar de hoje vai ficando por aqui Antes a gente confere então Mais uma com esse quarteto aí Lembrando que o programa de hoje Tem reprise às 11h30 da noite Valeu a companhia Tchau Tchau Hoje eu sou mais um João A rodar Sou os passos que deixei Sinto o frio da multidão A vagar Sou espaços entre bolha Confundindo calma e confusão Ilusão e liberdade Invisível, lenta combustão Sopro de realidade Confundindo calma e confusão Sou ainda um João a rodar Sei dos passos que deixei Percebendo a multidão A passar mesmo imerso no que sou Sou ainda multidão Confundindo calma e confusão Ilusão e liberdade Invisível, lenta combustão Sopro de realidade Invisível, lenta combustão Invisível, lenta combustível